Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. Os números. É dia de escola para Peppa e seus amigos. Oh, oh, crianças, hoje nós iremos aprender sobre os números. Alguém sabe para que servem os números? Os números servem para contar? Sim, Peppa. Quem gostaria de contar agora? Eu! 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 Tudo bem, Pedro? Ah, um, dois, três, quatro. Pedro contou até quatro. Muito bem, Pedro. Alguém pode contar mais do que quatro? Eu! 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 Rebeca! Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A Rebeca contou até sete. Excelente, Rebeca. Madame Gazela? Sim, Candy? Minha mãe consegue contar até dez. Uau! Sim, depois do sete tem oito, nove, dez. Oito, nove, dez. Isso, muito bem. É hora de brincar. A Rebeca, a Zoe, a Suzy e a Peppa. Todas gostam de pular corda. Eu gosto da areia. Eu gosto do mar. Eu gosto da Suzy para comigo pular. Eu gosto de pingo. Eu gosto de pongo. Eu gosto da Zoe para pular ao longo. Ah, já sei. Vamos ver quem pode pular mais tempo sem parar. Eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A Zoe ganhou. Viva! 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 Pedro, quer brincar de pular corda com a gente? Não, obrigado, Peppa. Eu estou com um bambolê. Roda, agita, roda, agita, roda, agita, sim. Bambolês, bambolês. Um, dois, três. Uuuh! Quanto você consegue fazer sem parar? Um milhão e três. Uau! Isso é muito. Então vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faram oito. Eu estou um pouco cansado. Eu vou fazer o resto mais tarde. Você pode rodar bambolê, Emily? Eu posso fazer do meu jeito especial. Emily está rodando bambolê com sua tromba. Viva! Eu acho que foram mais ou menos cem. O George quer brincar de pular sapo. George gosta de brincar de pular sapo. Todo mundo pula do sapo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A hora de brincar acabou. Madame Gazela, agora conseguimos contar até dez. Muito bom. Mas nós precisamos brincar para fazer isso. É claro. Richard, Edmond, tragam a corda de pular mais longa. Olá, eu vim para buscar a Peppa e o George. Papai, está muito cedo. Não se preocupe, quer jogar conosco? Ah, tudo bem. Todos estão prontos? Prontos! Contando até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Oh, parece cansado, Papai Pig. Estou bem. Eu poderia pular até cem. Boa ideia, Papai Pig. Vamos até cem. Ah, talvez até vinte. Tudo bem. Até vinte. Um, dois, cinco, seis, sete, oito, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O computador do Vovô Pig. A Peppa e o George estão indo na casa do Vovô e da Vovó Pig. Vovô Pig! Vovô Iggy! O que é isso? Um relógio cú-cú? Sim, ele faz cú-cú, cú-cú, mas está quebrado. O senhor pode consertar, por favor? Vamos levá-lo à minha oficina Essa é a oficina do Vovô Pig, onde o vovô conserta as coisas Eu vou dar uma olhada dela Vovô, agora o senhor realmente o quebrou Eu gostaria de saber se eu tenho um livro sobre relógios Ah, aqui está, como os relógios funcionam Vovô Pig consertou o relógio Cuco Viva! Cuco, 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 cuco A mamãe Pig está vindo para pegar Peppa e George Mamãe, o vovô Pig consertou o relógio Cuco Isso é ótimo O que é isso? É o meu computador velho Não posso consertar isso Ele não está quebrado, eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo Ah, eu não estou certo, eu realmente preciso de um Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele Olha, vovô A, B, C, D Usar os números Um, dois, três Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado Não se preocupe, não vai quebrá-lo Só não alimente ele com leite ou biscoito ou geleia A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz Quando você aperta esse botão, ela põe ovo Eu sou muito boa nisso Mas o George é o melhor Curtido Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Pig Tchau Vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Pig Sim, vamos fazer alguns números e letras A Peppa e sua família estão almoçando Eu dei o meu computador velho para o vovô e para a vovó Que ótimo O que será que estão fazendo com o computador? Alô, Peppa Pig falando Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador É o vovô, ele quebrou o computador Qual é o problema com o computador, vovó Pig? Ele está cheio de ovos Ovos? A senhora galinha feliz não vai mais colocar ovos Estou quebrado Desligue o computador Agora ligue de novo E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado Isso não parece bom Talvez possa ser consertado Iremos até aí e vamos pegá-lo Estamos aqui para levar o computador quebrado de volta Oh, vovô Pig o levou para a sua oficina Ah, isso deve consertar Estou consertado Viva! O meu avô é o melhor em consertar as coisas Ele é o máximo Foi muito difícil de consertar? Nem um pouco Eu descobri que eu tenho esse livro Como os computadores funcionam Agora você não quer que a gente leve o computador embora? Não, eu preciso dele para um importante trabalho Usando as letras e os números dele? Não, para bater a pontuação da vovó Pig no jogo da galinha feliz Eu coloquei quatro mil e vinte ovos É por isso que eu vou ter que trabalhar para recuperar o atraso Acampamento escolar A Peppa e seus amigos vão acampar Madame Gazela Estou me sentindo meio enjoado O ônibus está balançando muito Ah, puxa, o Pedro está um pouco enjoado Coitadinho Vem sentar aqui na frente comigo, Pedro Pronto Você melhorou? Um pouquinho Madame Gazela Oh, você também está enjoada, Zoe? Posso ficar enjoada depois Será que posso sentar na frente para não ficar? Posso sentar na frente também? Iu, iu, iu Sinto muito, crianças Não dá para todos sentarem na frente Tudo bem, crianças Já chegamos ao acampamento Viva! Divirtam-se bastante, crianças Tiazinho! Este é o nosso acampamento Respirem bem fundo este ar tão puro, crianças Respiração ótima Agora, vamos montar nossas barracas A Peppa e seus amigos estão armando suas barracas Crianças, vocês têm que escolher um colega para dividir a barraca Suzy, vamos dividir uma barraca? Eu disse que ia ficar com a Zoe Ah, desculpa, Suzy Mas eu já combinei de ficar com a Rebeca Rebeca, você disse que ia ficar comigo Ah, é? Emily, com quem você vai dividir a sua barraca? Hum, é... com a Zoe Tá bem Ótimo! Agora você pode ficar comigo Está bem Agora, eu preciso de gravetos para fazer uma fogueira Nós vamos pegar Mas eu e o Pedro que queremos pegar Aham! Todos vocês podem ir pegar A Peppa e seus amigos estão pegando gravetos para fazer a fogueira Que maravilha! Já é de noite A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira Crianças, vamos cantar uma canção Sim! A canção Big Bang, por favor Oh, eu não sei Por favor, Madre Brigadeira, canta a canção Big Bang Está bem Uh, vou cantar nesse tom uma linda canção É bing, é bong, é bing Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, bu Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, bu Oh, oh! Agora, crianças, está na hora de dormir Boa noite, crianças Boa noite, Madre Brigadeira A Peppa e a Suzy estão nos seus sacos de dormir Eu tenho uma lanterna Eu também Atenção, crianças Nada de risos, por favor Que barulho estranho foi esse? Eu não sei Olha, de novo Suzy, aonde você vai? Madame Gazella Eu estou com medo Uh, você quer entrar? Sim, por favor Madame Gazella Acho que eu também estou com muito medo Posso ficar aí, por favor? É claro Acho que vou ficar com medo mais tarde Também acho que vou ficar com medo depois Eu também Entrem, crianças Podemos cantar a canção Bing Bang, por favor? Está bem Vou cantar nesse tom Uma linda canção É bim, é bom, é bim Festa da escola Hoje é o dia da festa da escola A Peppa adora ir à festa Aqui estão os amigos da Peppa A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro Olá, pessoal Olá, Peppa Eu adoro a festa da escola Eu também Do que mais gosto? De pintar o rosto E eu gosto dos balões Eu gosto mais do castelo Pula Pula Eu gosto de tudo Uma escolha muito boa, Peppa Até mais tarde, Peppa Até mais tarde George, do que você mais gosta? Dinossauro Ah, puxa Não tem nenhum dinossauro na festa, George Quem sabe não arranjamos um balão de dinossauro? Tem certeza de que tem balão de dinossauro, papai? Eu tenho certeza O George e eu podemos pintar o rosto antes? É claro A Dona Coelha pintou os amigos da Peppa de tigre Prontinho, Suzy Agora parece um tigre Obrigada, Dona Coelha Uau! Gostei do seu rosto, Suzy Você é uma gatinha? Não Eu sou um tigre Peppa Gostaria de pintar o rosto? Sim Por favor Posso ser um elefante? Puxa Eu não sei fazer elefante Eu posso fazer um tigre Sim Um tigre, por favor Prontinho, Peppa Agora você é um tigre Eu sou um tigre George O que você quer ser? Dinossauro Um dinossauro? Ah, que tal um tigre? Eu sou boa de pintar tigre Eu sou um tigre Eu também Tigre não diz au au Como é que você sabe? Porque tigres são gatos grandes E eu sou uma gata Candy, será que você pode ensinar a gente a ser tigre? Tá bem O tigre engatinha bem devagar E depois Ele pula O tigre gosta de se limpar com a língua E quando o tigre está feliz, então ele ronrona Olá, crianças Minha nossa! Vocês são todos tigres E eu estou ensinando a eles a serem tigres direito E os tigrezinhos querem fazer o que agora? Dinossauro Isso mesmo Vamos achar um balão de dinossauro para o George Vamos pegar balões para todos Viva! Olá, Madame Gazela Nós queremos alguns balões Certamente Eu tenho vários tipos diferentes Pode me dar um elefante, por favor? Aqui está a Peppa Pode me dar um canguru? Um leão, por favor? Um macaco, por favor? Um papagaio, por favor? Sim, eu tenho todos esses E o mais importante de todos Queremos um balão de dinossauro para o George Ah, Peppa Puxa, eu acho que eu não tenho aqui comigo nenhum balão de dinossauro Não se preocupe, George Eu tenho uma ideia Pode me dar dois balões compridos, por favor? Fiquem de olho, crianças O que o papai está fazendo com os balões? Pronto Alguém consegue adivinhar o que é? Está parecendo um canguru Não É um... Dinossauro Isso mesmo, um dinossauro O papai fez um dinossauro de balão Dinossauro Agora o castelo pula-pula A Peppa adora pular no castelo pula-pula Todos adoram pular no castelo pula-pula Esta é a melhor festa da escola que já teve A aula de ginástica A Peppa e seus amigos vão ao centro esportivo hoje Vamos ver se todos têm roupa de ginástica Pedro está usando uma fantasia de super-herói Pedro, e sua roupa de ginástica? Está em casa Eu pensei que hoje fosse o dia da fantasia Venham comigo, crianças Esse é o centro esportivo Onde mamães e papais fazem exercícios e se divertem Estão se divertindo? Sim! Muita diversão! O professor de ginástica hoje será o avô coelho Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, avô coelho! Nós temos que fazer isso? Não, isso é apenas para grandes atletas como eu Não para pequenos exploradores como vocês Não somos exploradores Eu vou fazer de vocês exploradores Mas você, você se parece muito com um super-herói Ah, eu estou fingindo Fingir é que é bom Vamos, vamos aquecer Todos correndo no lugar Agora, estica! Estica! Balançando como gelatina Descansar! Agora que estamos aquecidos, vamos começar Começar o quê? Uma aventura! Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva! Isso não parece uma selva Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar! As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio Isso é muito fácil! Ah, mas está de noite e venta muito! O quê? Foi como aconteceu comigo Era uma noite escura e de tempestade Eu estava em uma aventura Prontos? Mas não está ventando! E nem é noite! Vocês têm que fingir! Todos atravessam o rio imaginário em segurança Muito bem, pequenos exploradores! O que vem agora, avô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos Eu não consigo ver nenhum crocodilo Você tem que fingir Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda Vão embora, crocodilos travessos! Esse é o espírito! Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já! Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim Prontos? Não se esqueçam do grito Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança Muito bem! Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo Grandes atletas saltam sobre ele bem assim Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro Rastejando sob as pernas dele Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro, avô coelho? É claro! Uma vez eu estava andando na selva Quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros E é isso! Vocês conseguiram sair da selva! Tiveram uma boa aula de ginástica, crianças? Sim, madame gazela Agora eles são exploradores de verdade Nós andamos pelo rio E balançamos sobre crocodilos E rastejamos sobre um dinossauro Eu adoro fazer aula de ginástica com o avô coelho A peça da escola O grupo de teatro da Peppa vai montar uma peça O chapeuzinho vermelho Viva! Todas as crianças têm papéis na peça Elas têm que ensaiar em casa A Peppa vai ser o chapeuzinho vermelho A mamãe fez a fantasia E o papai está ajudando a Peppa a ensaiar Pronto, Peppa O que você diz? Eu sou o chapeuzinho vermelho Muito bem! E depois? Vou visitar minha vovó Vou visitar minha vovó Bravo, Peppa! O Danny vai ser o lobo mau O vovô cão e a mamãe cão estão ajudando ele a ensaiar Eu sou o lobo mau Tente não rir, Danny Tem que ser mais assustador Tente assim, Danny Eu sou o lobo mau e vou comer vocês todos! Viu só? Vi! Foi mesmo muito assustador O Pedro vai ser o caçador Ele vai salvar a Peppa do lobo mau É... sou um caçador E... O Pedro está envergonhado Você diz Eu vou afugentar você, seu lobo mau É... vai embora, lobo levado Muito bem, Pedro A Rebeca vai ser a vovózinha O que eu digo, mamãe? Vamos ver No começo da peça, o lobo mau te tranca no armário Depois, no final da peça, o caçador te salva E você diz Obrigada Obrigada Muito bem, Rebeca Todos vieram assistir a peça da escola Senhoras e senhores Bem-vindos à nossa peça O Chapeuzinho Vermelho Antes, vamos conhecer os atores Por favor, senhores Pelo bem dos atores, nada de fotografias E agora, a peça vai começar A vovó está em casa Mas quem é essa visita? Eu sou o lobo mau Muito bem, Danny Puxa, o Danny esqueceu sua fala Vovó, você tem que ir para o armário Vai para o armário O lobo mau está fingindo que é a vovó Eu sou o Chapeuzinho Vermelho Eu vou visitar a minha vovó Bravo, Peppa Papai, não pode tirar foto Desculpe, Peppa Continue Eu vou visitar a minha vovó Você não parece a minha vovó Mas que olhos grandes Mas que dentes grandes Você não é a vovó Eu sei, você é o lobo mau Socorro, socorro! Mas olhem quem chegou Bem na hora Pedro, o Caçador O Pedro está envergonhado Pedro, você quer que eu vá lá com você? Sim, por favor Você é um lobo muito elevado Salvei você, vovó Viva! Viva! Obrigada Pedro, você foi muito bem Quase tão bem quanto eu Passeio no ônibus escolar A Peppa e seus amigos vão dar um passeio no ônibus escolar Crianças? Crianças, atenção, por favor Vamos ver se estão todos aqui Peppa e George Aqui Agora a Rebeca e Richard Aqui A Suzy Aqui Zoe pode subir Aqui Danny também Aqui Agora a Emily Aqui E por fim o Pedro O Pedro não está aqui Ai, desculpe, madame Pedro Você quase perdeu o passeio Me desculpa, madame Gazela Tudo bem Chegou a tempo Todos a bordo A dona Coelha é a motorista do ônibus A todo vapor Até logo Crianças Atenção, por favor Hoje nós vamos fazer um passeio até as montanhas Viva! Todos trouxeram as merendeiras Sim, madame Gazela Madame Gazela Por favor, será que podemos comer agora? Peppa Vamos comer quando chegarmos à montanha Peppa O que você tem na sua merendeira? Maçã vermelha Eu tenho uma maçã verde Vamos trocar Tá bom Peppa Suzy O que estão fazendo? A Suzy disse para eu abrir minha merendeira A Peppa me disse para trocarmos de maçã Oh, tudo bem Mas por favor, guardem a comida para o piquenique Sim, madame Gazela O ônibus chegou ao sopé da montanha A estrada da montanha é muito íngreme Vamos ônibus, você consegue! Vamos ônibus! Viva! A Peppa e seus amigos estão no topo da montanha Olhem que vista Uau! 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 Quem disse isso? Isso foi o seu eco O que é o meu eco? Um eco é o som que se ouve quando se fala alto nas montanhas Assim Yodlehi huu Yodlehi huu Yodlehi huu Eco é divertido Hora do piquenique A Peppa adora piquenique Todos adoram piquenique Cadê os patos? Eles sempre aparecem quando fazemos piquenique Peppa, sua boba Patos não moram no topo da montanha O quê? Olá, Dona Pata Vocês querem um pouco de pão? Os patos estão com muita sorte hoje Tem pão de sobra Os patos estão comendo depressa demais Puxa vida! Hora de ir pra casa Todos a bordo Está na hora de ir para casa Todos se divertiram muito Agora nós vamos cantar Nós podemos cantar a canção Bing Bong? Oh, oh Por favor, mãe da Zé Canta a canção Bing Bong Está bem Vou cantar nesse tom Uma linda canção É bing, é bong, é bing Bom, bing, bu Bing, bom, bing Bing, bom, bing, de bong, de bu Bom, bing, bu Bing, bom, bing Bing, bom, bing, de bong, de bu Bing, bom, bing, de bing